E achei que achei que eu falo que eu curava Seu amor, eu me lembrei Oh, 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 oh Me leva pra casa Oh, 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 oh Marrota aí, Deus! Oh, 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 oh Me lembrei de vermelho Cadê que estava errado? Sei que Deus só nasceu Se tem você do lado Hoje eu sei que sei que me tem Sempre a pessoa errada E o amor que ganhei Só eu sei O amor que ganhou O amor que ganhou Obrigado.